Eu continuo aqui na tela do BG porque agora nós vamos ao vivo o contato com o Juno César. Ele vai trazer uma informação pra gente. Um cidadão ilustre de Araranguá fez uma doação curiosa. O atacante Aloísio, conhecido como o Boi Bandido, repassou seis fuzis para a Polícia Militar em Criciúma e o Juno vai trazer mais detalhes pra gente. Boi Bandido, a gente acompanha. Futebol tá fazendo sucesso na China, tudo isso. E faz esse gesto muito bacana. Em Araranguá tem vários investimentos que ele faz, ou seja, tem essa ligação com a sua cidade. Mas conta pra gente sobre essa doação pra Polícia Militar, Juno. Boa tarde. Exatamente, João Paulo Mestre. Uma ótima tarde a você. Boa tarde a todos que estão acompanhando o Balanço Geral. Você comentou sobre bons exemplos aí com a Gisele Tskoski e essa também é uma situação de bom exemplo, viu? O cidadão é, como você falou, o Aloísio, que é de Araranguá, que é aqui do sul do estado, da nossa região. Ele, o João Paulo Mestre, que ele passou, ele foi formado, né? Lá na infância dele, ele passou pela Casa Lar, que é um lindo projeto social. E ele sempre falou que se ele vencesse na vida, ele ia ajudar as pessoas, de fato. E ele ajuda realmente vários projetos sociais hoje em dia e ajuda também a Polícia Militar. O que que acontece? Lá em dezembro do ano passado, quando nós tivemos o grande assalto àquele, a agência do Banco do Brasil, aqui no centro de Criciúma, ele percebeu, ele ouviu, né, que de fato a polícia estava pouco aparelhada para aquela situação, enfim, teve toda aquela história, né? E ele perguntou, ele entrou em contato com a Polícia Militar, com o 9º Batalhão da Polícia Militar aqui em Criciúma, onde nós estamos, e conversou com o comandante na oportunidade, falando, olha, como é que eu posso ajudar? Então foi conversado, o comandante disse, você pode ajudar, pode fazer doações, por exemplo, quem sabe alguns fuzis. Então ele foi atrás de tudo isso, da parte burocrática, enfim, e agora culminou, então, nesta semana, com a doação de seis fuzis para a Polícia Militar, para aparelhar ainda mais esse belo trabalho que a Polícia Militar faz aqui em toda a região sul do Estado. Quem fala a respeito desse assunto e explica melhor essa situação é o próprio comandante do 9º Batalhão da Polícia Militar. A Polícia Militar sempre conta com o apoio de parceria da comunidade local, dos empresários, da sociedade civil organizada, e tivemos a grata satisfação, a oportunidade de receber do jogador de futebol, do Aloysio, seis fuzis T4, calibre 5, 5,6, e que vai refletir em muita segurança, no nosso cinturão de segurança que a gente criou aqui no 9º Batalhão, onde todos os municípios, todas as unidades, as guarnições possuem um fuzil nesse calibre, e isso reflete também na segurança não só do grupo tático, que foi onde foi destinado esses fuzis, porque os fuzis que estavam lá, outras versões, o MD-97, o IA-2, eles são repassados para guarnições de rádio e patrulhamento, ou seja, todos os policiais militares de rádio e patrulhamento que atendem as ocorrências do 190, eles possuem também esse fuzil calibre 5,5,6, com um poder de fogo um pouco maior para as suas ações, para as suas defesas. Está aí, então, claro que é uma situação que não reflete só no município de Criciúma, mas em toda a nossa região, como o próprio comandante falou, né? Não dá para esperar somente pelo poder público, várias pessoas ajudam, e o Aloysio Boi Bandido faz, então, esse gesto, hein, muito bacana, aqui para toda a nossa região, sul do estado de Santa Catarina. Falando em situação positiva também, viu? Nós tivemos um projeto aprovado na Câmara de Vereadores de melhorias nos arredores aqui que nós temos do 9º Batalhão. Então, vamos mostrar para você movimentação, várias viaturas, a Polícia Militar nesse local, e nós vamos ter melhorias, então, que já foram aprovadas por unanimidade. O Poder Executivo Municipal vai fazer aí obras de terraplanagem, pavimentação e asfalto e outros serviços, além de fornecer material para melhorar o acesso e sinalização da sede do 9º Batalhão da Polícia Militar de Santa Catarina aqui nesse local onde nós estamos. São algumas melhorias, algumas boas notícias que nós temos. E se você falou em bom exemplo, vamos falar do Aloysio Boi Bandido, passou aqui pela Casa Lá, como eu falei, né, Projeto Social do Araranguá, passou pela Chapecoense, Figueirense, São Paulo, está lá na China, mas olha, as férias dele, ele sempre está por aqui, viu, João Paulo Mestre? Quem sabe a gente até conversa com ele aí numa próxima oportunidade. Com você, Mestre. É, Juno, é importante lembrar, e você conhece o Projeto Social, de onde saiu o Aloysio, né? Ele investe na sua cidade, ele dá esse retorno, e ele saiu de um projeto social que é muito bacana em Araranguá. Então, isso é duplamente satisfatório, né? O cara faz um sucesso danado, mas ele é também um exemplo de humildade hoje, porque ele saiu de uma condição de humildade. Esse aspecto é interessante, esse projeto social aí, de Araranguá, revelou muita gente. Claro que o Aloysio foi o principal deles, né? Está fazendo muito sucesso. Tem até nome na China já, né, Juno? Tem, 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 exatamente. Como você comentou, né, não é só esse projeto, João Paulo. A gente vê aí, Bairro da Juventude, revelando muita gente aí, mundo afora, grandes empresários, comerciantes, que passaram pelo Bairro da Juventude, então é muito bacana. E o legal disso tudo, como você comentou, né, o Aloysio, ele não esquece aqui as suas raízes, né? Está sempre em contato com a região sul, e nas férias, em vez de ele viajar o mundo, nem nada, ele vem para cá mesmo, porque ele tem a casa dele ali, Balneário Arroio do Silva, né? Está ali, convida a rapaziada, parceiro do Neguinho, cantor aqui de Criciúma, faz as festas dele, e curte com o pessoal do sul do estado. Muito bacana isso aí. Manter as raízes, com certeza um grande exemplo, porque faz bem para Criciúma, né, João Paulo Mestre? Com certeza, legal. Obrigado, Juro, pela participação aqui conosco.